Boa noite, konbama, ohaya gozaimasu, quem tá acordando agora, bom dia, quem saiu do trabalho agora é o Tsukara-sama, quinyoubi desu, quinta, sexta, 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 sempre confundo, quinyoubi, sexta-feira, sexta-feira, alguém aí, deixa eu já ajeitando aqui os slides enquanto vocês entram, olá, o pessoal tá entrando, ah, agora eu tô vendo, boa noite, nossa, tá demorando gente, o slide tá tão lento, tão lento, que eu vou falar pra vocês, desanima, desanima, o que que acontece com essa nova instalação aqui desse iOS, tá horrível, Eita, acho que a gente não vai dar, não vai ter animação hoje não, boa noite todo mundo aí, gente, hoje é uma aula, como eu falei, adiantei ontem, sobre bichinho de estimação, é, eu coloquei aqui alguns, e algumas frases, mas eu sei que vai ter muita coisa ainda, né, como levar o bichinho no pet shop e tal, essas coisas assim, Essa ainda não fiz, tá gente, isso aí vai ser mais pra frente, que isso aí eu tenho que pensar demais, porque eu não tenho bicho de estimação, nunca fui numa pet shop aqui, nunca precisei dar banho em cachorro, então pra mim fica complicado, Mas assim que eu tiver um tempo eu faço pra vocês, mas por enquanto eu vou no, no, do jeito que for mais rápido, tá, que é o jeito que tá dando pra ser, é o jeito que eu tô me virando aqui, Então vamos só falar primeiro da vaga pra Iwata, Iwatashi, Shizuoka, quem, Iwatashi? Não, não necessariamente Iwata, mas o pessoal que mora aí em volta, ou o pessoal que tá vindo pro Japão, Que tem bastante gente, tem vaga nessa fábrica aqui, é uma fábrica, predominantemente masculino, é, aqui não tá escrito o tipo de serviço, mas quem tiver interesse, Só entrar em contato com a Matsura Giken, que eles te falam, passam todas as informações sobre essa vaga, ok? Vamos começar então, vou virar a câmera, agora eu tenho que pegar meu espelho, Eu fico um com o slide aqui, e o espelho atrás da câmera, deixa eu ver se estão, estão vendo bem, né? Então vamos lá, primeiro que eu coloquei aqui, o básico, né? Inu, inu, é o primeiro bichinho de estimação que vem à cabeça, inu, e aqui a frase, né? Inu to asobu, inu to asobu, a gente já viu esse verbo, o verbo asobimasu, asobimasu quer dizer brincar, Então, quem brinca, brinca com alguém, então to, a partícula a gente vai usar to, que é uma partícula que junta duas coisas, né? O menino to inu, então, inu to asobu, inu to asobu, brinca com o cachorro, inu to asobu, brinca com o cachorro. Então, a próxima frase aqui, é o segundo que vem na cabeça, é o neko, neko. Então, neko o naderu, neko o naderu, naderu é o bom, esse movimento, gente, você faz a carinha, né? Nader, naderu, 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 passar a mão, naderu. Então, quem passa a mão, né? Passa a mão em alguém, em alguma coisa, então, o neko o naderu, 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 naderu é isso aqui, né? Você passa a mão na cabeça de alguém ou na cabeça de algum bichinho, naderu. Naderu. O próximo, esse aqui, é o brinca com o nicho, inu, 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 inu. Então, inu, 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 inu. Aqui eu coloquei o verbo shaaberu, que é mais ou menos igual ao verbo hanashimasu, que é conversar, falar. Então, shaaberu quer dizer conversar, quem conversa, conversa com alguém. De novo, a partícula está pra juntar duas coisas. Quem conversa, tá conversando com ele aqui? Com o bichinho? Então, inko to shabelu. Inko to shabelu. Quando você fala com alguém, to shabelu. To shabelu, ok? Então, começar com o periquitinho. Periquito. O próximo é bem parecido, sendo um papagaio. Aí o papagaio a gente já fala omu. Omu. O-u-mu. Omu. Então, omu-ni, koto-ba-wo, o shi-eru. Omu-ni, koto-ba-wo, o shi-eru. Oshi-eru também é um verbo que a gente já falou aqui. É o verbo ensinar. E koto-ba significa palavras, vocabulário. Koto-ba, palavra. Então, ensinar umas palavras para o papagaio. Omu-ni, koto-ba-wo, o shi-eru. Então, de novo, vamos ver um pouquinho de gramática aqui. Oshi-eru, ensinar. Quem ensina, ensina alguma coisa, objeto direto. Então, koto-ba-wo, o shi-eru. Koto-ba-wo, o shi-eru. Alguma coisa, o, o shi-eru. Shigoto-wo, o shi-eru. Ensinar o trabalho, né? Para alguém. Shigoto-wo, o shi-eru. Aí tem a perguntinha, né? Dare-ni, dare-ni, a quem, né? Quem você ensina? Omu-ni. Omu-ni. Então, a gente usa a partícula ni. Quem ensina, ensina alguma coisa, partícula-wo, a alguém. Partícula ni. Então, vamos supor, né? Se eu ensino o kai-to, nihongo. Então, kai-to-ni, nihongo-wo, o shi-eru. Minasan-ni, nihongo-wo, o shi-eru. Então, pessoa ni, o que você ensina. Ou, e o verbo, o shi-eru, que é o verbo, é ensinar. Ok? Segui. Vamos para o próximo, então. O próximo é o hamster. Hamster. Aqui, eu coloquei a foto desse golden hamster. Golden seria o golden. Então, golden hamster é o tipo de hamster, né? Já aqui. Mas, um pouquinho específico. Então, golden hamster seria esse tipo de hamster aqui. Que ele é, ele é tipo dourado, né? Então, aqui a frase. Golden hamster é o nome disso daqui, ó. Mawasi-guruma no na-ka-ni iru. Então, de novo, né? Golden hamster é o nome disso daqui. É o mawasi-guruma. Ah, guruma seria roda, né? Guruma no na-ka, dentro, no na-ka-ni iru. Ou seja, o golden hamster está dentro dessa rodinha aqui. No na-ka-ni iru. Está dentro. Naka. Naka significa dentro. Então, o golden hamster é o mawasi-guruma no na-ka-ni iru. Segui. O próximo. Tokage. Tokage. Tokage é o lagarto. Então, Tokage-ni. Essa é o agueiro. A gente tá um pouquinho. Ai, começa. Se friar, a gente já começa a ficar gripado. Então, Tokage. É o lagarto. Tokage-ni. Essa. Essa é a ração. Não a ração, né? Nesse caso aqui não é a ração. Mas é a comidinha do bichinho, né? Tanto do cachorro, do gato, de qualquer animal de estimação. Então, o nome é essa, que seria a comida deles, né? Ração, ou então o que eles forem comer. Essa. Então, essa-o agueiro. Agueiro é o verbo dar. Então, quem dá, dá alguma coisa a alguém. De novo, ó. Quem dá, dá alguma coisa. Essa. Essa-o agueiro a alguém. Ni. Tokage-ni. Essa-o agueiro. Se estiver dando raçãozinho pro cachorro. Inu-ni. Essa-o agueiro. Mushi. Esse aqui é mushi, né, filho? Tá dando um mushi pro tokage, né? É mushi. É o bichinho. O inseto. Então, mais uma vez, ó. Se estiver dando ração pro gato. Então, neko-ni. Essa-o agueiro. E assim vai, né? Aqui primeiro quem. Depois o que. E você dá. Se for dar um presente pra sua mãe. Oka-sa-ni. Presenta-o agueiro. E assim por diante. Assim a gente vai decorando as partículas juntos. O próximo. É esse bicho aqui. Se chama ferreton. É o ferrete. Ferreton. Tipo furão, né? Ferreton. Então, ferreton ga ni hiki iru. Aqui eu só coloquei a contagem, né? Ipiki ni hiki. Tem dois ferretes. Ah, dois ferretes. Ferreton ga ni hiki iru. A gente fala, né? Iru. Porque eles estão vivos. Se for, né? Objeto seria aru. Mas no caso de pessoas, animais, coisas vivas. Iru. Tzugi. O próximo. Nossa, ia ficar com uma água aqui do lado. Tzugi. O matsuri de... Deixa eu ler aqui primeiro. O matsuri de... O matsuri de... O matsuri de... Morata. Morata. É receber, ganhar. Morata. Então, quem ganha, ganha alguma coisa. Então, ganhou foi o kimyo. Kimyo é o nome do peixinho. Desse tipo de peixe aqui, né? Kimyo. Kimyo. E aí, onde, né? O matsuri. O matsuri são aqueles festivais. Que agora... Tem um festival de outono e depois já não tem mais. Parece que vem o inverno e não tem mais matsuri direito, só yukimatsuri. Então, o matsuri de kinyô morata. Então, ganhei um kinyô, que é esse peixinho aqui, no matsuri, no festival. E por último aqui, a gente tem o usagi. Usagi é o coelho. Usagi me ninjin wo ageru. Mesma certeza que a gente fez, né, do tokage. Então, tem usagi, que seria quem, né, usagi ni ninjin, que seria o que. Então, quem, o que, ni ageru, que seria o verbo dar. Usagi ni ninjin wo ageru, então dar uma cenoura ao coelho, para o coelho. Usagi ni ninjin wo ageru, usagi-san. Ok, gente, deixa eu virar aqui. Ok, tu me imitou, né? Bom, gente, é isso. Já estou começando, né? A garganta já fica seca, já fica coçando. E estou com uma alergia ainda, que fica coçando mais ainda. Mas vamos embora, vamos acabar em macho. Então, é isso por hoje. Bom final de semana para vocês. E semana que vem tem mais, mas ainda não sei o que que. Eu não preparei nada ainda para semana que vem. Estou muito em cima. Estou muito guiri-guiri. Guiri-guiri, essa seria a palavra correta. Porque, assim, consigo terminar esses slides 10 minutos antes de começar. E é assim que está sendo. Então, até semana que vem. Bye, bye.